Presidente, primeiro cumprimentar a todos e dizer que o corpo só ocupa um lugar no espaço. Todos nós sabemos disso. E essa foi a razão pela qual eu não pude ouvir os expositores. Mas me sinto autorizado, depois do final da intervenção do nosso relator e dos dois parlamentares me antecederam, mas observações, eu me sinto autorizado a fazer alguma provocação aos nossos expositores. E, primeiro, dizer que nós ficamos tratando de um tema que é o devedor quanto mais, mas que está inserido num conjunto de uma complexidade muito grande. E eu vim agora de uma palestra, vim correndo, mas recebi a informação que foram um pouco mais de 3 mil indústrias fechadas no Brasil nos últimos anos. Mas por quê? Como é que um país se permite ver 3 mil indústrias fechadas? Porque, no fundo, o Brasil, ao longo de muitos anos, o Brasil não dispõe de um projeto, de um modelo, de um projeto de desenvolvimento. E, portanto, as coisas estão interligadas, mas são tratadas isoladamente. Mas eu ouço assim, vou pegar a intervenção em relação à mineração. Mas nós temos inúmeras outras concessões públicas altamente lucrativas, e, quando nós olhamos, as empresas estão no rol dos devedores. O setor, por exemplo, de comunicação. Imaginar, por exemplo, e eu nem sei se é verdade, quando eu ouço falar no salário experimentado por apresentadores, por exemplo, de televisão, eu me assusto. Eu não sei se aquilo é verdade. Diz assim, quando eu estava lá na Assembleia Legislativa do Rio como deputado estadual, com a deputada Cidinha Campos, resolvemos investigar. Aí diz assim, o Luciano Huck ganha 1 milhão e 200 mil, hoje diz que ganha 3 por mês. O Faustão, alguns apresentadores mais renomados. Será que isso é verdade? E a concessão. E a concessão. Cheguei, inclusive, a fazer. Encamiei um projeto de LIAI, muito mal feito, mas é que, na transparência, que essas concessões devam também divulgar a remuneração dos seus empregados. dos seus contratados. Mas diz assim, o risco Brasil. Quem é que calcula o risco Brasil? Aliás, o risco do mundo inteiro para determinar taxas de juros, etc. São as mesmas empresas multinacionais. Já citei aqui, Mood, Fit, Standard & Poor's. As mesmas que credenciaram em 2008, que estavam lá dando pareceres, os mais favoráveis, para aquele golpe, que não foi crise em 2008, foi um golpe do sistema financeiro. Aliás, um golpe que resultou em prejuízos muito grandes para vários países, inclusive para o Brasil. Então, é um drama muito grande, porque nós estamos aqui com foco específico. Eu, de antemão, imagino que a observação que recolhi no final, a compensação, que não pode o governo usar de rigor para cobrar quem lhe deve e não responder com o mesmo rigor para quem é credor do governo. Agora, já chegamos a ter em vários estados, inclusive lá no Rio de Janeiro, o crédito tributário como moeda. Se a gente vende o crédito dele para outro devedor, eu quero deixar isso como sugestão, para isso ser proibido. A compensação, eu acho razoável. Mas, transformar o crédito tributário em moeda, é, e por outro lado também, e nós sabemos disso, há um esforço, muitas vezes, não para pagar aquilo que é devido, mas para pagar, contornando com esse maranhão de legislação, para pagar uma parte daquilo que é devido, o chamado planejamento tributário, que as grandes empresas têm. Elas já têm o valor que elas querem pagar. E aquilo entra num planejamento. Não sei como enfrentar isto. De qualquer maneira, quando falam no custo Brasil, dizem assim, e as remessas, as remessas de lucros feitas pelas empresas multinacionais que estão aqui, devendo, mas remetendo lucros. Aliás, remessas, é só pegar a relação. Ela é sugerir que haja uma comparação dos grandes devedores com as remessas feitas. Então, são referências que demonstram claramente que nós estamos num emaranhado que, se for aprofundado, nós ficamos aqui verificando o quê? O porquê, o porquê da economia do Brasil ter a dimensão que tem e o recolhimento de impostos ser tão pequeno. Como é que é isso? Então, eu encerro dizendo que perdi, peço desculpas, principalmente aos expositores, por não ter estado aqui, mas, ainda mais na minha idade, eu ainda perdi um pouco a agilidade. Então, eu sou mais lento, entendeu? Para chegar. Mas, deixo um abraço e dizer que estamos acreditando no resultado do trabalho desta comissão. Não podemos, também, estrangular setores produtivos ou prestadores de serviços que são sinceros. Quer dizer, é muito complicado. Diz assim, vamos criar um instrumento aqui, o sincerômetro. Como é que vamos ter o sincerômetro para avaliar quem está indo à bancarrota, sinceramente, porque enfrentou dificuldades, e aquele que é o devedor contumaz por esperteza. Quer dizer, como é que se faz essa diferença? De qualquer maneira, agradeço o meu querido presidente Tadeu Alencar, meu querido relator, que está ali, que já propôs, que, aliás, se não colocava, vou emendar. A criminalização, a criminalização do devedor contumaz, reconhecidamente, agindo de má fé, criar um tipo penal para o devedor contumaz. Já acolhendo a sugestão, eu acolhi com tanto entusiasmo a sugestão, a observação feita pelo deputado Arthur Maia, na nossa reunião anterior, que eu resolvi o seguinte, vou olhar o relatório, se não constar, vou emendar.